sábado pessoal ó após o imenso calor olha a chuva de vento tá dando aqui na cidade de Umarama 23 de dezembro 13 horas com 52 minutos olha aí pessoal após o calorzão imenso que nos dá de Umarama começou a ventar bastante caindo gai aqui na rua os carros desviando ali ó Muita chuva muito vento olha aí pessoal como é que tá isso o Umarama Paraná